E aí E aí E aí E aí E aí Oi pessoal Tudo bem com vocês para mais um vídeo do canal já vai deixando o like a gente tá começando a pedir agora deixa o like deixa o like inscreva no canal assim não assim não é assim a mãozinha assim a só assim Se inscreve Isso mesmo pessoal se inscreve aqui no canal já vai deixando o like no vídeo de hoje vai ser provando novidades do mercado Achamos algumas coisas só pessoal não são muitas então é que também não fica tão grande o vídeo né pessoal Então bora lá pro vídeo Vamos lá Música Bora lá pessoal Então vamos pessoal começar Vai Mauro pega a primeira coisa que nós vamos provar Não vai dar muito bom que eu passei Você que roube Vai lá Não primeiro você primeiro as damas Então Então vamos provar essa edição ilimitada Imilitada 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 Queijo Manteiga Manteiga derrete Ai 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 Manteiga derrete Meu Deus Seu maior Seu maior encontrar o vídeo desse nós vamos apanhar ali Só pra vocês verem o que nós estamos falando que às vezes ninguém viu Não sabe qual que é irmão Aquele pão queixinho Queijo Queijo Manteiga derrete Ai 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 Um Tem um gosto de milho Ové de paioca Tem um rabo Não tem gente Tem um gosto de manteiga mesmo Ah Foi o creme da minha mão Hum Mas é bom Rato de paió Tem aqueles ratos que voam na cadeia dos paió né Comer a fileira de rato Quem é do interior vai saber Aum Queijo Então pessoal Muito bom Muito gostoso Tem um gosto de manteiga O cheiro de manteiga É de manteiga realmente Eu não gostei Uhum Vem pro guarda Hum Muito bom Próximo modo E largar mão de ser besta Se criar ser um gesto homem Vai seu piso Próximo galera Eu confesso que eu tô curioso pra saber isso daqui ó Cheetos Edição Arraiá Sabor cocada Será que é doce? Será que é salgado? Isso mesmo pessoal Se não segue no Instagram Daniel Fogar as corras E vai escrever Hum Porque eu sempre mostro lá em primeira mão Pá Mostro tudo lá em primeira mão pra vocês Então Corre lá Vamos lá ver o que que Nossa que cheiro Deixa eu ver Cheiro de coco Eu não gostei Vai ficar feio Só pelo Só pelo Ficar feio Fazer o que? Foi assim que Deus me fez Tem cheiro de coco Queimado Pão salgadinho Galera Ó passando ó Ah Sushiro É muito ruim Cara Eu não gostei Cara Olha Não é bom Olha dando um piripaque no mundo Piripaque do chato É ruim Não é bom Não é tão ruim assim Quem que fez isso? Ele tem realmente um cheiro Calma a cabeça ao longo dele Eu estou sentindo uma treta Ele tem realmente um cheiro de cocada Tem o cheiro Só que na hora de você comer Não tem gosto de cocada Parece que foi colocado adoçante no salgadinho Ó Sinto o cheiro Sentiu? Deixa o like também Olha pessoal O bom não é Eu não gostei Não é muito de acordo Eu prefiro esse aqui Ó O cheiro do bolso tem isso É Bom não é gente Não é ruim Mas também não é bom Próximo Tudo Esse aqui Uma barra de chocolate da Batom Que ele vem com É um tablet ao leite Com pedacinhos de biscoito sabor chocolate Biscoito Talvez você já tenha visto no mercado galera Pessoal não ligue Eu estou com uma feridinha Por causa do frio na minha boca Da minha boca partir Por causa do frio Nós moramos no Paraná Que é frio Frio Jada Frio Ainda não Mas Jada Teve bastante Vocês estão achando que aí está frio Imagina aqui ó Aqui é frio Então vamos ó Então vamos ó Hum Manteiga derrete Hum Com os pedacinhos Quase igual ao Oreo né Hum Bem bom Tem o crocante da bolacha né Bem gostoso pessoal Ó Isso é bom Valeu a pena o vintão né Compra Não é vintão Mentiroso que sou eu Mentiroso que sou eu É Acho que foi 5 reais Acho É foi baratinho Baratinho né É um chocolate com 90 gramas Vamos para o próximo É mal Acho que agora nós vamos precisar De uma colher E um microondas né mal Não é só comer Ela já estava esquecendo Não Você é burro cara Que loucura Como você é burro Não é só comer Miséria Ai burro Petit gâteau pessoal Eu não sei porque que fala Petit gâteau perto de mim Me vem gato Eu também acho de gato Eu não sei porque que vem assim Ó pessoal então é um petit gâteau Comida de gato Ele é 20 segundos no microondas E está pronto Ele tem que esquentar Porque senão ele não derrama Essa calda que vem dentro dele Então eu vou tirar aqui ó Da caixinha E o Mauro querendo já comer Bem a cara dele Eu tenho que ver se tem que tirar daqui Petit gâteau Com certeza utiliza esse né Não acho que tem que tirar Põe num prato melhor Ó então ele vem assim É um petit gâteau normal pessoal Ó É um bolinho É um bolinho É um bolinho recheado Daí tem que esquentar Para a calda de dentro Transbordar Então nós vamos lá Fazer no microondas E eu venho mostrar para vocês Vamos lá Carma aí Uma hora depois Pessoal estou aqui com meu petit gâteau Olha o que aconteceu com o mineral Olha isso Olha isso Não adianta Pessoal ele se desfez tudo Que Olha Tá molendo Parece um Ó Um gelé Então vamos experimentar né Tem creme aqui ó E a massa petit gâteau Malário mal de destrinchar mulher Se guspir aqui nojento Pera que eu estou com a guspider do cão Pegou aquelas cobras nasce Então ó vou comer Não fiz nada O meu cabelo Meu cabelo Petit gâteau pessoal Petit gâteau Nossa Estragou para o meu cabelo E vocês vão me ver até o final do vídeo E agora é tudo burrado Ai Tacou até os lombriz já Não Olha Vamos mulher Vamos então provar Petit gâteau Que gosto que tem Hum Bem gostoso gente Vou pegar aqui ó Parece que o recheio tem banana né Hum Eu achei Pessoal bem gostoso Eu achei O chocolate dele é bem forte Achei nada Tá com gosto de banana na boca Só pode falar salgadinho Salgadinho É salgadinho decocado com gosto de banana Hum Bem top Pena que se desfez tudo né Mas bem gostoso gente Do que eu gostei aqui Foi barra de chocolate E o salgadinho do whatsapp Ah eu gostei dele pessoal Bem gostosinho Ó Só não fica inteiro assim igual Porque não é o que esquenta e desabou tudo Vamos fazer uma coisa Igual cada um vai escolher o que mais gostou Eu gostei do salgadinho De manteiga De cocada? De manteiga pessoal Tá bom? Tá bom? Eu também gostei Deixe aquele like pessoal Se inscreva no canal Um grande beijo Então Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 tchau